Eu lembro que na minha adolescência eu adorava o horário de verão. Minha mãe mandava entrar pra casa na hora que escurecesse. E no horário de verão só escurece depois das oito e meia da noite. Então a pelada só acabava quando começava outras horas. Não, não, não era tão tarde assim. Mas que era gostoso era, né? Porque olha só, o dia não acabava, o homem do saco tinha menos tempo pra pegar as crianças e a janta apareceu o almoço, né? O único problema disso é que quando acabava o horário de verão, a pelada terminava antes do juiz afetado. A prática de adiantar o relógio no verão foi criada em 1885 e adotada pela primeira vez em 1916 pela Alemanha. O país fez isso pra diminuir o consumo de combustível que era usado pra gerar energia elétrica durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a medida foi decretada durante o governo do Getúlio Vargas em 1931 pra todo o território nacional. Hoje essa medida só vigora nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E isso acontece porque nos extremos dos hemisférios Norte e Sul do planeta, o dia amanhece mais cedo no verão e adiantar o relógio faz com que o som massa na hora que as pessoas estão acordando, fazendo com que o tempo extra seja aproveitado melhor à noite. Ou seja, se você sair do Norte de Minas em direção ao Sul da Bahia numa viagem de uma hora, você sai de casa às 4 da tarde e chega lá às 20 horas às 4 da tarde, sem tomar multa. Atualmente, além do Brasil, mais 70 países adotam essa prática de horário de verão. Muitos não entram nessa porque ainda não tem certeza das vantagens ou das vantagens que ele pode trazer. Tem muito ponto contra e tem muito ponto a favor. Quando se adianta o relógio, o sol se põe mais tarde e a gente fica mais tempo com luz natural, o que diminui o consumo de energia. Em 2014, o Brasil estimou uma economia de R$ 405 milhões no consumo de energia elétrica. Em contrapartida, estudos realizados no Japão, Austrália e Estados Unidos mostram um crescimento de 3% no consumo de energia durante o mesmo período. Isso deve ter sido causado pela energia extra utilizada de manhã, já que o sol demora para nascer. É, o sol é assim, ou ele demora para nascer ou ele demora para se pôr. Fora essa, ele já falou que não faz. Outro ponto a favor. O dia mais longo incentiva a população a praticar esporte, fazer caminhada, visitar parque, tudo é um alívio porque o dia é muito mais longo. Por outro lado, esse fai que tem nos ponteiros aí, interfere no nosso relógio biológico, compromete a qualidade do nosso soninho e, segundo os cientistas da Universidade do Alabama, aumentam as chances em até 10% da gente ter com problema cardíaco durante a adaptação. Deve ser porque a pessoa esquece de adiantar o relógio no sábado da noite, na segunda acorda à tarde para ir trabalhar, chega atrasado e aí tem 10% de chance de ter ataque cardíaco. E 90% de chance de ser mandado embora também. Um ponto bem curioso sobre o horário de verão aconteceu em 1999, olha só. A Cisjordânia usava horário de verão e Israel não usava. E aí os terroristas da Cisjordânia, eles criaram uma bomba, montaram uma bomba lá para estourar lá do lado de Israel, certo? Porém, o programador da bomba estava com o horário de verão da Cisjordânia. E aí os terroristas levaram a bomba para Israel e quando começaram a programar a bomba, programaram com o horário de Israel, que estava com uma hora a menos. Resultado, os dois ônibus lotados que iam explodir se salvaram e três terroristas morreram. Enfim, existem muitos prós e contras sobre esse tal horário de verão aí. Mas independente disso, o importante é você sempre adequar o seu relógio. Afinal de contas, ninguém gosta de chegar na festa depois do parabéns, né? É isso aí, galera. Acompanhe o programa Mundo Estranho com vídeos novos toda semana, tá certo? Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe, marque seus amigos, dê palpite, comente aí embaixo, segue a gente no Instagram também, que a gente vai se ver em breve, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Bu! Eu tenho um tempo para pregar as crianças, para pregar, né? Garantindo, garantindo, para lá. Vai! Eu tenho um tempo para pregar as crianças.